Como é que é rapaziada? Bem-vindos ao sexto episódio do Pergunta ao Moço de um Cabrejo no Facebook. Pergunta ao Moço de um Cabrejo no Facebook. Ai, eu gosto tanto desta música. Estou a reparar, não sei porque, ou se calhar se... Toda a gente tem uma camisola destas. É porque são baratas e é porque, pronto, enfim. Vamos, mas é às perguntas que é o que interessa. Ora bem, o Ivo Laginha pergunta Ora bem, isto que o João Moutinho fez ao Sporting não é nada. Isto não é nada, não estejam a dar importância a coisas que não têm importância nenhuma. Verdadeira traição que o João Moutinho fez Trair um clube bom, por um clube, não é para esta, foi o que o João Moutinho fez que chegava no Partidência e foi para o Sporting. Isto é que deixou a gente magoados. Isto é que magoa uma pessoa. Agora, cagar-se no Sporting para ir para um... Caga-se num clube mau, para ir para um clube mau... A mim não me diz nada. O que ele fez é ir lá com ele. Fez o dele, foi buscar o dele, a gente sabe como é e que é. Traição verdadeira foi quando ele se cagou no Partidência. Isto é que não se faz. Ninguém se... Isto é que o deixa a gente magoados. Isto é... Já não é a primeira vez. Sportinguistas, já não é a primeira vez que ele faz uma espécie de... Traição a um clube. Já não é. Já não é. Portanto, se vocês, Sportinguistas, acham que isto é uma facada por trás das costas... Ah, pois... Não, na senhora, na senhora. Na senhora. Trocar o Petit Menace, clube honroso, de uma cidade honrosa, pelo Sporting. Isso é que dói. É como, sei lá... É desprestigiante para uma pessoa qualquer. E tu és de... Eu sou do Sporting. Tu és do... Eu sou do Petit Menace. Vás a perceber? O Daniel Filipe pergunta... Olha, moço de um cabrejo, de que fazes tu quando vejo uns nortengos a falar? Bom, basicamente faço o mesmo que eles fazem quando movem a falar com este saco. Desato-me a rir à frente deles. Assim, tipo... Ai, 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 é água! Vamos para a aula! Vamos para a água! Não leva nenhum é antes do há. Mas dá-me vontade de rir. Faço o mesmo. Eu também falo à minha maneira. À minha maneira. À alegravia. E também digo muita coisa que não está escrita. Portanto, dá-me vontade de rir. Simplesmente dá-me vontade de rir. E... Não é nada. E mando os gajos embora. Porque, normalmente, quando os vejo, nunca é lá. É sempre aqui. Porque não vou lá acima. Eles é que estão cá em baixo. A Andrea Assunção pergunta... Oh, moço de um cabreiro. Se te oferecessem 2 mil euros para me dares para o Olhanense, aceitavas? Que reto pergunta é essa? Acho que não vale a pena falar. Tal não é o obviamente da coisa. Que é... Claro que não. Então ofereces a um padre 2 mil euros e ele deixa de acreditar em Deus. Não. Ele é padre. Deus para ele existe porque ele acredita em Deus. Para mim, o Porto Olhanense é o melhor clube do mundo. Portanto, por muito dinheiro que me pago, já não vou conseguir acreditar noutra coisa. Posso? Oh pá. Se me ofereceres 2 mil euros, está bem. Mas já continuo com a minha cá dentro e vou com a camisola, há riscas pretas e brancas para o estádio. A Angela Correa pergunta... Olha uma engraçada que não vem no Google. De onde é que vêm os termossos? Vêm no Google. Angela, vêm no Google e vou... Carregas no Google. Termossos. E depois aparece numa cena da Wikipédia. Estás a ver? E depois tem ela a dizer... Os termossos vêm de uma planta que se chama Otramecer. Quer dizer... Tem tudo no Google. Por ter tudo no Google é que acho que vou deixar de fazer esta rúbrica. Porque quer dizer... Qual é a necessidade que vocês têm de estar a perguntar a mim quando vocês têm uma invenção tão boa como o Google? Hã? A Ana Margarida Fernandes pergunta... Cucu moço de um cabreste. Durante alguns dias eu e as minhas amigas temos questionado sobre qual seria o homem ideal. O can ou o action man? É certo que o action man nos traz mais ação, aventura, etc. Mas o can traz o romantismo e o carinho. Na tua opinião, qual achas que seria o melhor? O homem ideal não é nem o action man nem o can por uma razão muito simples. São benacos. São benacos. São benacos. O homem ideal é assim um tipo... Tipo... Aquilo é que vocês gostam. É sempre o homem ideal é aquele que vocês gostam. Porque mesmo que ele não preste para nada, vocês embananadas com a paixão e com... Ai ele é tão lindo e ele manda mensagens todos os dias. Para vocês vai ser o homem ideal. Portanto isso é sempre uma questão relativa. Agora o can e o action man... Cagam-se lá nisso. Homens é sério. Daqueles com xixas e men verdadeiros e carninha. Estás a ver? E ela ainda pergunta... E tu identificas-te com o can ou com o action man e porquê? Eu não me identifico com nenhum porque são benacos. E apesar de eu, quando era pequeno, brincavam mais com... Não, eu não brincava com canes. Portanto, brincava só com action manes. E... Mas hoje em dia... Acho que sou um bocadinho menos galdério do que o action man. Ou do que o personagem que o action man representa. E um bocadinho mais... Mais... Mariquinhas e conservador e romântico. Como o can supostamente visa representar. Mas o can não é maricas. E eu não quero ser como o can. A Ana Sofia Correa pergunta... Glorioso moço de um cabrês que no outro dia... Eu e outro amigo meu no Facebook discutimos sobre... Se os homens sobrevivem sem as mulheres. Eu, como mulher, defendia que os homens não conseguiam durar muito. Blá, 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 blá. E não sei o quê. Pronto. E cada um puxava para a sua. E... Esta discussão é mesmo estúpida. Desculpa lá, Ana. Eu não quero ofender. Mas quer dizer... A minha opinião sobre este assunto é muito simples. Ninguém vive sem ninguém. A gente precisa delas. E elas precisam da gente. E é errado quer um homem achar que não precisa das mulheres para nada. Ou que conseguia sobreviver sem elas. Da mesma maneira, ou é tão errado como uma mulher pensar que não precisa dos homens para nada porque existem os vibradores. Isso é estúpido. E não me venham a dizer o contrário. Não me venham a dizer o contrário porque é estúpido. As mulheres precisam dos homens e os homens precisam das mulheres da mesma maneira e nas mesmas dimensões e às mesmas medidas. É a filosofia e a teoria chinesa do yin yang que diz que basicamente completam-se. Portanto, formam a união perfeita e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, eu acho tão estúpido um homem armar-se a machista e dizer que, ah, e não sei o quê, as mulheres só servem para lavar a loiça, como tão estúpido uma mulher, nariz empinado, achar que são o sexo forte e que sabem fazer todas as coisas sem os homens e não precisam dos homens para nada. Tão estúpido é o machismo como é o feminismo. Portanto, o ideal é a gente andar aqui aos beijinhos uns com os outros, está bem? A Catarina de Aragão Ferreira pergunta, grande e respeitado, moço de um cabrejo, gostava de te fazer a seguinte pergunta. Porquê que as pessoas têm necessidade de perguntar qual é o teu segundo clube? É que não sei se está alguma vez aconteceu, mas eu sou do Vitória de Setúbal e tenho a tendência a perguntar-me qual é o meu segundo clube e não sei o quê, não sei o quê. Bom, sim, acontece-me três vezes por dia, cada vez que me perguntam, ah, e tu que clube é que és? Ou não sei o quê, e eu digo, ah, sou do Portimonense e as pessoas, ah, 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 ah. Não, agora há sério, qual é o teu clube? O meu clube é mesmo o Portimonense. Qual é? O Portimonense é menos clube que os outros. Tem estatutos diferentes. Mas quem contribui para que isto aconteça são as pessoas que vão fazer o quê? Vão arranjando segundos clubes. As pessoas não se contentam com ter um, as pessoas têm que ter um, ou têm que ter um clube grande e depois um mal pequenino. Portanto, a culpa é das pessoas, isto acontece, mas é por culpa das pessoas. é porque as pessoas, mesmo não sendo de Lisboa nem do Porto, têm que ser de clubes que são de lá, não sei porquê mas têm, porque se calhar os pais lhe ensinaram porque são influenciadas, porque são gozadas no trabalho, porque são gozadas na escola portanto isto é uma coisa cultural e portanto as pessoas não conseguem estar satisfeitas com o clube da sua terra, que é o clube que as representa mas já consigo chegar a essa conclusão, consegui chegar a essa conclusão há uns aninhos atrás e desde então sou o único e exclusivamente do Portimonense e além disso tenho bastante orgulho nisso e gozo com uma pessoa quando faço com que ela perceba que não faz qualquer sentido para ela, ela torcer para um clube que está sediado a 300km da sua terra, ou mais, ou mais e pronto rapaziada, este foi o 6º Pergunta ao Moço de um Cabreste no Facebook lamento imenso de só vir agora à tarde e a más horas, mas vocês sabem como é que tem sido a minha vida não se esqueçam de aderir ao Facebook para poderem fazer as perguntas, aliás as perguntas agora vão ganhar uma nova máscara ou que vocês lhes queiram chamar que é, vocês podem fazer qualquer tipo de perguntas sejam elas perguntas estúpidas sejam elas perguntas normais do tipo gostas mais do bife com batatas fritas ou com arroz, por exemplo podem fazer, não façam esta não façam esta porque esta aqui já fui eu que inventei inventem as vozes curiosidades que vocês tenham de saber sobre mim se eu por acaso sou daquelas pessoas que vai jogar Farmville ou vocês já sabem que não é que eu não faço isso mas sei lá, coisas da vossa cabeça satisfaçam a vossa curiosidade através desta rubrica mas continua a ser apenas no Facebook portanto, se ainda não tem a Facebook vocês estão à espera do quê? está aqui o link aqui em baixo criem uma conta e inscrevam-se na página do Moço de um Cabreste que está aqui o link para vocês descobrirem e não custa nada vocês não têm que jogar Farmville obrigatoriamente vocês não têm que pagar nada e vão ser considerados mais socialmente ativos pelos vossos amigos está bem? e pronto e até um dia destes Pergunta o Moço de um Cabreste no Facebook